E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ícaro. E no vídeo passado a gente desceu aqui no fundo procurando a rota para a expedição para as terras fluviais, né? E a gente acabou de atravessar uma montanha, nós estamos com a nossa cama do outro lado e está pedindo para nós ir até esse ponto agora. Porque nós temos um sinalizador na mão, a gente está com pouca madeira e estamos tentando descer um penhasco absolutamente muito alto. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei se esse era o caminho correto para mim passar. Eu estou indo aqui meio a moda... Nossa mãe, mas é alto ainda, gente. Eu vou morrer se eu cair daqui. Como é que passa isso aqui sem morrer? Paraquedas? Eu vou morrer. Será que eu consigo botar a escada para baixo? Não, tio. Espera aí. Dá uma olhadinha como é que está isso aqui. Olha aqui, gente! Eu vou tentar botar a minha cama aqui, gente, mas vai dar ruim isso aqui, hein? Podem ter certeza que isso aqui vai dar ruim, cara. Rapaz do céu! Vou fazer aqui. Vai dar ruim isso aí? Não tem como não dar ruim, sabe? Eu ainda tenho uns tigres lá embaixo. E se eu morrer, eu vou nascer lá do outro lado. E eu nem vi se eu posso morrer nessa missão ou não, sabe? Eu não observei isso. Vou fazer uma porta. Não tem mais madeira para fazer porta. Mas tudo bem, mas eu acho que dá aqui. Vou usar para pôr a cama aqui. Vamos tentar de cossipiar dessa. Se eu nascer aqui, está de boa. Mas não é aqui a tecida, hein? Eu tenho certeza absoluta que a tecida não é por aqui. Ah, tem um urso lá embaixo me esperando para me matar, ó. Dois ursos, na realidade. Um troço engatado naquilo que eu não sei o que é. Olha a emoção da saída, né? Eu devia ter feito mais coisa, piso de palha. Olha, tem uma gazela lá. Olha o grau de... Como é que os caras fazem o... Não era a passada, porque eu não sei o que eu fiz. Que eu vim parar aqui, tá? O problema é aquele urso que vai me juntar quando eu cair lá, né? Minhas coisas vão ficar lá embaixo, eu vou sair sem nada aqui em cima. Tá, aquele era um búfalo. Mas aquele que me atacou antes, fez aquele barulho, era um urso. E tem um urso aqui, agora como é que eu vou pegar meu material? Toda a minha faca, todas as minhas coisas do lado de casa. Vou nascer lá em cima sem nada. Tá, peraí. Agora eu destruí minha cama mesmo, né? Rapaz, como é que eu vou fazer? Pô, é morte. Deixa eu pegar a minha cama. Calma aí. Calma aí. Isso dá pra pôr aqui, né? Nossa, não era por aqui. Eu vim pelo lugar errado e o urso está lá embaixo ainda. E vai ficar noite? Dezoito horas? Agora eu não morri, mas tô quebrado. Calma aí. Vamos ver se pegar minhas coisas. Vou contar com a recuperação de vida. Não pode ficar noite. Ou eu fico de noite e recupero a minha vida. Espero sarar a perna e sair correndo. 40 fibras, vou fazer uma tocha pelo menos. E a tocha. Fazer a faca com mais uma pedra. Vou fazer mais uma pedra. Vou fazer duas bandagem. Vou ficar com a faca na mão. a coisa nós esperamos voltar à vida e matamos esse urso atacado o problema é que ele está trancado, se eu for para lá eu vou destrancar ele vamos dar uma volta bem grande, é que o problema é se um lobo me pegar aqui, mas é que antes que fique muito noio olha, esse lobo me mata, eu quero essa vida pelo caminhar é viadinho e lá o que é? e lá o que é? e lá o que é? 3 espiúr que 3 espiúr que O que é isso? Mãe do céu! Está vindo uma tempestade gente, só para acabar com a mandioca, calma aí. Deixa eu comer essa carne, deixa eu tirar umas coisas para cima aqui, essa cama. Isso aqui. Acho que eu não peguei tudo, peguei picareta, alguma coisa ela perdi. Tem um machado na mão. Dá para fazer mais uma fogueira. Eu não posso morrer da noite de frio, né? Agora não tem um machado. Ah não, está aqui um machado aqui na mão. Olha a desgraça para tentar viver. Eu estou fazendo o troço para estar sendo destruído. Mas não estou desistindo. Perdi toda a experiência, mas nem com importância seria nós concluir a missão, mas ficou osso. Deixa eu me abrigar essa tempestade, que ela está quebrando tudo que eu estou fazendo e eu estou ficando mal. Olha aí. Pelo menos eu sou no shelter. Vamos esperar um pouquinho aqui. Depois eu ponho a cama ali dentro, durmo e passo o dia. Até lá eu recupero minha vida, mas eu não esperei que eu vou ficar vivo com aquele tombo ali dentro. No primeiro eu morri. Sorte eu botei a cama, no segundo eu fiquei com dois, três vividas só. E nós temos que ir para esse ponto. Eu sabia que ia acontecer muita coisa, por isso que encerrei o capítulo ontem. Eu quero ver nós voltar. Bom, para voltar eu construo um negócio mais... É que o lado de lá era uma parede para descer. Do lado de cá era ruim. Como é que eu ia fazer ali, cara? De repente tem um... É que de repente assim, mais para o lado esquerdo aqui fosse melhor de construir. Onde eu construí lá que eu fui descer, era um abismo. E tinha um urso esperando, né? Embaixo do abismo. Que loucura. Tá. Vamos tentar resolver essa situação aqui agora. Não, não faz assim toda. Mas eu não consigo ver nada. Aqui. Tá, não estou vendo nada ainda. Mas que colisão, cara. Consegui passar a noite dentro desse buraco aqui. O inferno. Né? Mas deu certo. Pelo menos nós estamos com a cama aqui embaixo. Se eu morrer eu nasço aqui embaixo agora, né? Eu não vou morrer nada. Agora eu vou seguir direto. Tentar seguir direto para o ponto aqui para nós ir lá. Caramba. Que lugarzinho terrível para descer ali, hein gente? Deixa a cama aí. Eu posso fazer outra. Posso fazer outra cama. Já vamos fazer já antes que dê dor de barriga. Pronto. Fiz até esse machado aqui. Vou destruir ele já. Muito bem. Tenho 12 carne assada. Estou vendo coisa. Estou vendo tudo. Vambora. Agora é só caminhar. Tem 63 flash. Claro, depois tem toda a volta, né? Mas a volta sempre... Que aventura, cara. Que aventura naquele buraco ali que eu pulei, gente. Vocês não acharam aqui? De cair lá embaixo na boca do urso só com um de vida. O louco. Eu sei que está escurão aí também para vocês verem, mas... Podia ligar a tochinha lá então, né? É que se um bicho me ataca, eu me atrapalho com a facada. O que caiu aqui? Eu vou dizer que é outro paredão aqui intransponível. Não, tem um caminhão. Isso, levanta bem um beicinho para levar uma. Ficou aquela experiência piadista, mas você não quer dizer nada pelo perigo que foi o troço, né, cara? Eu teria morrido, sair lá em cima, ter que voltar. Minha cama era do outro lado, né? Eu não ia mais conseguir subir. Tem um urso agora? Não. Ai. Cabeça baixada é ruim, levanta. Aí. E o que? Você nem deu o negócio da flecha? Essa foi lá. É uma certidão da flechada, né? Coelhinho ou coelhinha? Não me assusta seu piludinho. Está muito escuro para vocês aí, gente. Onde já vai sair um som aqui? Está muito escuro para vocês aí, gente. Onde já vai sair um som aqui? Ah, aquele é um búfalo. Fazer um barulho de um moço. Tá pra cá não é, né? Não. Eu quero ver como é que eu vou voltar todo esse trajeto aqui. Vambora. Tchau, tchau. Põe um barulhinho de chama mesmo né Longe essas terras fluviais aí. Espero que a gente tenha um teleporte ali para ir embora, senão vai ser ruim. Agora é por aqui ou é por lá? Vamos tentar só aqui, queimar que não tenha outro paredão daquele para pular, que eu tenho que ir resabbiado. Ah, peraí. Certeza que isso aqui é a Kitty, só para mim cair nessa água e morrer. Onde é que é a zona de transmissão M? Será que é aqui? Certeza que isso aqui é a missão concluída. Rapaz do céu! Abrimos o esquema das terras fluviales. Vamos ver que deve ser aqui para baixo, né? O louco, tio, olha que lugar bonito, mas e agora que eu tenho que voltar. E o negócio agora é só voltar, não foi tão difícil esse pedaço. Eu quero vir fazer a trama para pular lá, né? E eu não tenho o que fazer agora, deixa eu voltar a imagem que está tirando uma foto. Será que dá para seguir por aqui? Onde eu estou olhando para baixo e vai me levar aquele lugar lá? Não, nunca mais saiu a seu corpo por ali, né? Eu vou ter que voltar, gente. Ah, esse aqui eu não preciso pegar, né? Tem até um bicho aqui. Pois é, abrimos o esquema agora. Agora eu vou ter que fazer a piripécia de voltar, gente. Eu vou tentar voltar, né? Até aqui e depois ele aperta até lá no sul, até a cápsula, cara. Vambora. Primeiro até o ponto lá. Tu vai derrubar no meio da tempestade umas árvores aqui, para poder pegar madeira. Porque aquela construção, eu levei pouca madeira naquela hora que a gente subiu lá, cara. Eu acho que para ir para o outro lado não vai ser tão ruim como foi descer para o outro lado, é menos a prumo, sabe? Se eu conseguir achar aquele local lá, eu acho que vou. Eu construo uma escada, subo lá em cima de lá, eu vou embora. Depois que eu atravessar lá, já era. Tá, vambora. Tem um urso aqui que estou tentando defender dele. Ó. Ele andou, andei, andei, andei. Dei de cara com o urso. Ou era um dois, sei lá. Vambora. Porque eu acho que vai ter... Que nem a gente agora, as missões que a gente está fazendo no deserto, a gente pousa com a cápsula para lá no deserto. Ele não vai precisar fazer aquele caminho ali, entendeu? Provavelmente quando a gente for sair, a gente vai pousar com a cápsula lá nas terras fluviais já. Que eu não sei como é que é, porque a gente não conheceu. A gente acabou só fazendo o caminho, né? Abrindo até aqui, né? Seria essa área de cá do mapa. Passando aquele caminhozinho que a gente fez. Que era cheio de lobos. Ele matou uns 10 lobos aqui, né? Estou curioso. Estou curioso como é que vai ser a subida, cara. Vamos ver como é que é aquele paredão ali de verdade. Vamos tentar atravessar. Não sei se é aqui. Não. Nem. Por bom jeito. Fica pulando aí, tio. Estamos chegando perto. Bom. Só falta ter um lugarzinho bem baixinho para passar aqui. Eu fiz toda aquela melança lá. Não. E vai acontecer. Que aquilo que eu fiz é impossível. É impossível a pessoa sobreviver àquilo. Que é a melança do capeta aqui. Aqui está a casinha aqui. Vocês estão vendo? Que é onde está a nossa cama, inclusive. É, mas o negócio é do capeta mesmo, hein? Aqui é onde é que eu caí, gente, ó. Foi nesse buraco aqui que eu pulei, ó. E eu vou subir por aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Se nós cairmos, a gente nasce lá embaixo. Acho que é uma péssima ideia, mas... É a única ideia que você tem, né? Por enquanto. Eu não sei onde é que eu estou indo de novo, tá, gente? Não me pergunto. Eu não sei onde é que eu estou indo de novo, tá, gente? Tem, não sei onde é que eu estou indo de novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Me diga que isso aqui é subível, cara. Ah não, vai tomar meus olhos que isso aqui é subível. Ó. Ó o guerreiro de Oxalade. Tá, só o negócio é o seguinte, eu posso morrer nessa queda, né? Tira, esse aqui tá mal. Ai. Ainda bem que não deu nem uma tempestade aqui, sabe, gente? Não destruiu isso aqui, sabe? Ai, tomaram meus olhos. Consegui passar, gente. Tá, vamos fazer um esquema aqui, rápido. Pronto. Conseguimos botar o ponto lá de cá. O que vocês acharam, gente? Olha isso! Eu acho que eu fiz certo, mas aquilo lá era meio impossível. Aquela descida do outro lado, não sei se tem corda, alguma coisa pra passar. Só sei que ficou meio ruim o troço lá. Tá, eu vou tentar ir pra cá. Nós ir embora, né? Vamos sair desse lago aqui de uma vez, cara. Acho que eu não caminho aqui, né? Vambora? Agora já não tá tão ruim. Já estamos do lado de cá, estamos com a cama do lado de cá. Vambora. Tô tentando vir pra um outro lugar aqui, gente. Mas não sei se tem passagem aqui. Ah, tem sim. Vambora. Meu Deus do céu, que surfe, Jay. Nossa, uma super tempestade, é sério? Ai, fabricação, vamos lá. Ih, que de repente que veio essa tempestade, hein, Tchê? Ah, não vai aqui dentro, não vai dar shelter. Não, né? Eu consigo fabricar mais uma... Vou salvar essa aqui. Vale de Paia mesmo. Pronto. Vou ficar no abrigo um pouquinho. Que tempestade forte, cara. O que é o flash? Eu tenho 44. Eu posso fazer mais uma, eu acho? Acho que não, né? Não. Eu posso fazer de pedra, qualquer coisa. Tem 50 pedra. Parece que passou a tempestade, eu não vou conseguir pegar nada, isso aqui, né? Ah, eu não consegui pegar uns troços. Vambora. Não tomo com fome, não tomo com cedo, deixa eu ver como é que tá minhas pedras no detalhe. Vamos ver só. Tá, agora é só caminhar. Vambora. É, eu não sei se vai ficar a noite. A gente vai precisar dormir, né? Mas eu acho que não. A parte mais complicada foi ontem, subi e hoje no começo dessa segunda parte da missão que a gente teve que pular lá pra baixo. Ali a gente arriscou a missão, né? Porque se é assim, ó gente, se eu deixo a minha cama do lado de cá e os meus itens caem do lado de lá, tinha acabado. Eu não ia conseguir fazer nada daí, entendeu? É que os meus itens caíram lá embaixo e eu fiz a minha cama na hora antes de pular ali, sabe? Aí eu consegui descer e conseguir ficar vivo. E se eu também não tivesse chance, só morresse ali, não ia ter como eu voltar também, sabe? Tudo meio complicado, sabe? Tá, vamos direto agora até entrar até a cápsula. Vamos longe pra caramba, né? Ele tá aqui, vai ter que dar toda essa volta. O demônio? Pô, a não ser que dê pra ir reto aqui, ó. Vamos ver. Também tem uma, gente. Tem uns equipamentos ali, que talvez a pessoa possa fazer, eu não fiz. Eu já vi lá que ele amortece, dando de queda 50%. Talvez tivesse que vir com esse equipamento aí, por isso que tem esse equipamento, entendeu? 50% ali com certeza ficava viva. Mas eu sem nenhum equipamento ali, né? Tentei fazer o troço na mão grande ali, quase que deu um in, né? Então, se alguém for fazer a missão, de repente é melhor fazer aquele equipamento de 50% de dano de queda, né? Ele reduz, né? Vou botar ponto nisso, não sei se tem ponto também pra botar, teria que olhar, sabe? É, dá pra passar por aqui também. Eu dei toda essa volta aqui antes, acho. Pra chegar aqui, ó. Fazer o que eu não conhecia, né? Acho uma rota, eu achei que tinha uma rota, só na realidade são duas rotas aqui. Essa rota aqui é melhor que a outra, mas eu não conhecia, né? Ai, eu tenho essa, não sei se tem estamina, assim que eu tô correndo de costas e o bicho faz barulho. Vamos lá, vamos ver onde é que nós temos que ir. Eu vou marcar direto a cápsula aqui, isso sim, vambora. Ah, aqui é na subida, a tela da cápsula já. Aqui é onde é que a gente ficou antes. Acho. Será que elas já vão sair? Vai ser GG total. Não corra, não corra que é pior. Rapaz, eu tenho um cacapso ali, cara. Gente, deu certo, vambora. É louco. Vou deixar aquele bicho me bater. Vou botar esses equipamentos de prática pra gente ir na... Né? Esses que estão na mão, pelo menos pra gente não perder, né? Que o resto dá certo. Voltar à estação? Sim. Fecha a portinha. Vambora, tia. Tá, então, classificação. Não tem nível de classificação, né? Conclusivo, encontro uma rota para montar as atletas, posiciono o ensinador de retornador de transmissão. Fiz minha rota, não sei se existia outro buraco, hein? Mas o mais importante disso, o que que é? É que agora, nós abrimos, então, com 675. Nós abrimos caminho, gente, aqui para as rotas fluviais, que era aqui para baixo, ó, né? Ó. Tem duas que estão trancadas aqui, né? Por que que nenhuma dessas está aberta? Se eu abrir essa, não contou essa aqui? Não, 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 essa aqui é outra. Estou viajando. O que nós abrimos foi essa aqui, ó, né? Colete dados nas serras fluviais para novas zonas... Não, para aí, não foi essa também. Foi essa aqui que a gente fez, ó. Essa missão acabou de abrir, agora vai ser a próxima que nós vamos fazer, né? O que nós fizemos foi essa aqui, ó. Aqui em cima tem uma outra também que estava fechada e que abriu, ó. Exótica. Vamos só ver, gente. Tá, tem que minerar exótica, ó. Tem casinha, tem tudo. Cara, tem bastante coisa, como o pessoal falou. É bacana. A próxima que nós vamos atacar é essa aqui, ó, gente, ó. Varredura 1, varredura 2 é na terra, dentro da terra. Colete dados nas serras fluviais para novas zonas de pouso, para poder abrir as outras missões, né? Gostaram, gente? Foi bacana, né? Bem diferente e agora nós vamos conhecer esse lugar. Esse aqui foi um videozinho de Icaro. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau.